Uma boa notícia para quem curte as praias de Salinópolis, no nordeste paraense. Voos regulares começarão a operar no município e já aquecem o setor turístico da região. A agitação e a beleza paradisíaca marcam Salinópolis, município a pouco mais de 200 quilômetros de Belém. Com população aproximada de 40 mil habitantes, a cidade costuma receber mais de 280 mil veranistas em julho. Nesta semana, a região terá um avanço importante que deve ajudar no desenvolvimento turístico. A Azul anunciou e já vai começar as vendas das passagens para o público geral, que pode adquirir diretamente no site da Azul e vir de qualquer lugar do mundo com uma conexão aqui em Belém. Segue voos quatro vezes por semana. Os voos operados pela companhia aérea vão oferecer quatro opções de dias para os viajantes. Segunda, quarta, sexta e domingo. Com os voos, a procura por Salinópolis cresceu ainda mais, como relata esta funcionária que trabalha em uma agência de turismo e atende diretamente venda de passagens e pacotes regionais. Em julho, no verão alto, verão amazônico, a gente já vai estar com esse voo operando. E essa procura já está bastante intensa, a gente já está ansioso para começar a vender o destino aéreo. Os microempresários da região já estão com grande expectativa. Porque a gente entende que uma cidade turisticamente bem desenvolvida é importante ter a facilidade no acesso. Então, esses voos comerciais vão aproximar a nossa cidade de Salinas, a Amazônia Atlântica, com o resto do Brasil e do mundo. E aí E aí E aí